Música Hey galera, tudo bem com vocês? Eu espero que você já viu que tá tudo ótimo Se você é novo aqui no canal, meu nome é Beatriz E bem-vindos a mais um vídeo do Rei Bia No vídeo de hoje, eu vou fazer uma maquiagem pra vocês Há muito tempo que eu não posto um vídeo de maquiagem E quando eu tava gravando o vídeo passado Que saiu agora no domingo, se você não assistiu Eu assisti depois desse vídeo Eu fiz uma maquiagem pra gravar ele E eu postei nos meus stories E uma seguidora, o nome dela é... Isabela? Isabelle? Eu acho que é Isabelle Ela me falou assim pra eu gravar mais vídeos de maquiagem Porque ela gostava das minhas maquiagens e tudo mais E realmente fazia muito tempo que eu não gravava vídeo de maquiagem Então cá estou eu pra fazer a maquiagem que eu fiz pro vídeo A tal da maquiagem Então, pra começar Eu vou preencher a sobrancelha Eu recentemente, gente Depois de sei lá quantos anos de canal aqui Eu usar o mesmo A mesma sombra pra preencher a sobrancelha Lá da Max Love Finalmente eu comprei outro Olá, Beatriz Edição passando aqui pra avisar que o link de todos os produtos Ou quase todos, ou os que eu achar Vão estar aqui na descrição pra vocês, viu? Esse é do Louis Dancer, o Dual Powder Ele tem duas corzinhas de preenchimento E eu gostei bastante porque não é só uma sombra solta Ele é quase um gelzinho E eu vou olhar aqui pra baixo que eu tô com o espelho, tá bom? Aqui nessa parte mais interna eu uso a cor mais clara E depois eu vou usar na cor mais escura essa daqui pra terminar Aí ó, depois de preencher aqui no começo Eu pego a cor mais escura E começo a fazer Essa cor escura, ela é realmente escura Tipo um pretão mesmo Então não é sempre que eu uso É mais quando eu vou fazer maquiagem pra gravar vídeo Que aí não fica tão forte no vídeo Mas pessoalmente ele fica mais forte Tá, daí depois que eu terminei Eu vou pegar esse pincel aqui da escubinha Vou dar aquela penteada Porque já ajuda a dar uma esfumada, sabe? Daí vou fazer um negócio que eu devia ter feito antes de fazer a sobrancelha Que é passar um hidratante no rosto Eu vou usar esse daqui, que não é o que eu normalmente uso Não tô usando esse aqui pra testar Que é de rosa mosqueta E ele já tem um pouco de protetor solar Então é ótimo Eu não vou recomendar ainda Primeiro que eu acabei de começar a usar, né? E outra Que ele não é testado em animal Mas ele provavelmente tem ingredientes de origem animal Pronto, passamos a bagaça Agora eu vou pegar um... Meu Deus, eu preciso lavar esses pincéis Vou pegar o pincel de língua de gato pequenininho Porque nem tanto assim, um pouco pequeno E aí eu vou pegar o corretivo desses de pastinha Pra gente dar uma delimitada aqui no sobrancelha e já preparar a pálpebra pra fazer a sombra Então ó, vou colocar um pouco aqui Dar uma espalhada Pronto, daí pra não ficar muito grosmento A gente vai dar um acabamento com a espondinha Eu já deixei ela molhada, então ela já tá enchadinha E eu vou batendo aqui Vai ficar um pouquinho melhor Agora a gente vai pra sombra Eu vou usar duas paletas Essa daqui da Mahave Enjoy the Colors of the World Já tem resenha dela Vou deixar aqui nos cards pra vocês E essa daqui Perfect Eyeshadow da Beauty Glazed Eu comprei na Amazon quando eu viajei Mas provavelmente tem pra aqui também É sempre super comum E essa da Mahave, ela tem uns tons coloridos Porém, vamos usar os básicos aqui E essa daqui, elas são tons avermelhados Mas eu vou usar esse daqui Primeiro pincel que a gente vai usar É um desses daqui, tipo, bem fofinhos E a gente vai pegar esse tom aqui Segurando mais pra ponta do pincel Porque se a gente segura aqui, o negócio fica marcado, né? Mais pra ponta do pincel A gente vai fazer, entendeu? O tal do côncavo Ah, esqueci de falar Gente, quase que eu arruino A maquiagem inteira Primeiro passo Um durex De cada lado do teu olho Menina, quase que eu coisa A maquiagem toda Ia ficar uma grande bosta Eu dou uma alinhada aqui Com a sobrancelha, mais ou menos Gente Isso daqui não é um tutorial Isso daqui é como eu faço a minha maquiagem Porque eu não sei ensinar em nada, entendeu? Nem sei se eu tô fazendo esse negócio certo Agora sim, vamos pegar aqui a sombra e tal Nós vamos começar Quando você achar que tá bom esfumar Esfuma mais um pouco Vocês viram, né? Que nós esfumamos isso daqui até não aguentar mais Daí, agora que eu não aguento mais Eu vou pegar a paleta da Mahave Esse tom que eu usei aqui Da paleta lá da Beauty Glade Ele é um marrom um pouco mais sóbrio Agora eu vou pegar esse daqui da Mahave Um pouquinho mais pra dentro Vou deixar o bem esfumado pra fora E vou começar a esfumar esse novo tom Quando você vai fazendo essa construção de camada Com os tons eles são ligeiramente parecidos Você acha que vai dar errado Mas no produto final fica bom Depois você volta com o pincel que você usou Com a primeira sombra Sem pegar mais produto E dar uma esfumada entre esses dois tons Eu vou pegar esse pincel Que ele é redondinho Um cabuquizinho bem pequenininho E vou pegar o tom mais escuro do marrom Que ainda assim é mais quente Do que aquele primeiro que a gente usou Eu peguei esse pincel Porque ele consegue fazer um efeito mais preciso E é o que a gente vai precisar, entendeu? A gente vai depositar dando batidinhas Bem aqui, assim, ó Daí mesmo esquema Pega o pincel anterior sem pegar mais produto Bom, agora com esse mesmo pincel aqui Cabuquinho Eu só não vou pegar o outro Porque eu não tenho outro Que seja tão preciso quanto esse A gente vai pegar o tão temido preto Se você viu minha resenha dessa paleta Você viu o medo que eu tava de botar um preto, né? Mas é o que nós vai fazer, ó Dá uma chunchada aqui Bate um pouco E é só aqui dentro Agora menos espaço ainda A gente vai concentrar o negócio Voltando com o pincel Mais uma esfumada Deixa eu ver que horas são, menina Que eu tenho uma reunião Parece, né? E é uma reunião pra fazer trabalho na faculdade, né? E eu aqui fazendo maquiagem Deixa eu avisar aqui que eu vou atrasar Migas Eu vou atrasar um pouquinho Porque eu tô terminando de gravar o vídeo Mas a maquiagem vai ficar bonita pra ver vocês, viu? Inclusive, manda um oi aqui pra galera do canal É isso, beijo Beijos, seguidores da Bia Ela tá gravando vídeo E tem trabalho pra fazer depois Eu acho que além do vídeo Provavelmente estar muito bom Ela já merece muitos likes Só por isso Ai, achei que ia tomar uma comida de rabo Ai, que linda Ó, agora que eu cansei de esfumar esse negócio Daí a gente vem pra parte que eu gosto Que é a parte do brilho Essa paleta da Mahave Ela tem esses tons aqui no começo Ela tem vários tons cintilantes Mas esses daqui, menina É um pigmento Um negócio bonito Já falei pra tu e veio a resenha lá, né? Eu vou usar esse bem douradão Aqui no meio, sabe? Tipo, nessa parte do meio Acho que tem um nome pra esse tipo de maquiagem Mas eu não sei E eu vou usar com o meu dedo, né? Porque melhor pincel que dedo não há E aí, ó Vou batendo, depositando Gente, ó o brilho desse negócio Pelo amor de Deus Eu sei que ficou meio dividido aqui Mas a gente vai sumar esse negócio Muita calma nessa hora Aí eu vou pegar outro dedo E vou pegar esse tom Esse segundo tom aqui Que é clarinho E vou usar no canto interno Tá vendo? Vou tentar fazer esse degradê do dourado Pro mais prateado E aí eu vou trazendo aqui pro canto interno Quase como se fosse um iluminador mesmo Que é o negócio Daí, ó, como disse Nós vai dar uma esfumada aqui Com essa bagaça Pega o pincel sem nada E dá uma chonchada aqui Pra ir ficando, tá vendo? Uma transição suave Daí agora a gente vai fazer o quê? Delineador Essa é a parte crítica do negócio Ó, eu vou usar esse da City Girls Que é em gel Vou usar esse pincel aqui Que ele é um mini linguinha de gato E aí eu vou começar de fora pra dentro É ótimo que aí o durex Já dá uma segurada aqui No nosso Parkinson aqui Pra gente não errar Na nossa tremedeira É que eu tô olhando pra baixo Que ou eu olho e faço o negócio direito Ou vai sair uma merda Daí, agora que nós vem com os cílios Já deixei os meus separados aqui Dois cilhinhos Vou usar a cola da Macrylan Que é a minha queridinha Essa cola é maravilhosa, gente Da Macrylan Ela é tipo 10 reais Eu pago 10 reais nessa cola Uh Botamos os dois cílios aqui Agora eu vou tirar o durex Que esse que é o momento Que eu postei nos meus stories E eu acho que foi esse momento Que levou a Isabelle A pedir esse vídeo aqui, ó Olha que satisfatório, menina Olha só o negócio Sai Sai perfeito Aí agora a gente vai fazer a cara, né Vou misturar duas bases Uma delas é o restinho aqui, ó Da Vult Base líquido HD Alta cobertura Eu vou usar um pouco Da minha base da Visela Que também já tem resenha aqui no canal Também vou deixar aqui nos cards Aí, ó Calma que não acabamos ainda Esse pincel aqui chanfradinho Parecido com aquele que a gente usou Pra fazer a sobrancelha Vamos voltar aqui na sombra da Mahave Nessa mais terra aqui Pegar um pouquinho E dar aquela pintada carimbada Aqui embaixo Fica bonito, hein Ó, pra mim tá bom já esse negócio E pra finalizar essa parte do olho Vou passar uma máscara de cílios Uma máscara de cílios Aqui nos cílios de baixo Pra ele não ficar todo branquelo De pó translúcido, né Eu não vou fazer contorno Porque eu não sou uma pessoa Que faz contorno muito frequentemente São raras as exceções Eu vou usar um blush Dessa paleta de blush Da Ruby Rose Como que é o nome? Blush Blossom Vou usar esse daqui, ó Que é uma corzinha um pouco mais quente E por fim Vou pegar um pincel Língua de... Língua não Língua Língua de gato Porque é esse que eu gosto De passar iluminador E usar essa paleta de iluminadores Da Ruby Rose Que chama Bright from the Heart Gente, na boca Você passa o que você quiser Mas eu tô com hidratante labial Então eu não vou passar batom Mas você pode passar Um liquid tint Um batom nude Um batom vermelho Que foi o meu caso Da maquiagem que eu fiz pro vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Desse quase tutorial Meio assim Estrambelhado É, queria pedir desculpas Publicamente As minhas amigas aqui Do grupo aí Do trabalho aí Da faculdade Por ter atrasado Pra gravar esse vídeo Espero que pelo menos Vocês tenham gostado Dessa maquiagem E de novo Deixem sugestões aqui Nos comentários Porque eu realmente venho E tento gravar As sugestões de vocês Inscreva aqui no canal Deixem o like E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Okay, I promise you